Oi gente, tudo bem? E aí? Hoje eu tô mais fã que o normal, vocês vão poder perceber, porque minha rinite atacou e deu uma crise assim que meu nariz deu aquela entupida. Mas eu não vim aqui falar sobre rinite, eu vim aqui pra compartilhar com vocês a minha reação ao assistir os meus vídeos antigos. Então, tipo assim, eu falei, ah, eu já quer pra passar vergonha? Por que não compartilhar, né, essa vergonha? Pra quem não sabe, eu tenho um canal de música faz uns 5 anos, acho. Então eu vou ver os primeiros vídeos, eu não sei quais vídeos são os Pedros que separou, o Pedro que separou pra mim, então tipo assim, eu não faço ideia do vídeo que eu vou assistir, mas são vídeos muito antigos e eles estão tudo no meu canal, lá no meu Facebook, sei lá de onde ele pegou. E caso vocês queiram assistir esses vídeos que eu vou assistir também, o link deles vai estar na descrição. Não assistam, eu só vou deixar por desencargo de consciência, caso alguém fique perguntando nos comentários Ah, onde tá esse vídeo? Vou deixar aqui na descrição. Se vocês gostarem desse vídeo, como sempre, não esqueçam de curtir, que ajuda, tipo, muito compartilhar e comentar o que vocês querem ver aqui, que é muito importante pra mim também. Mas então, vamos começar, né? Ai, meu Deus, eu tô até nervosa, vergonha. Tô aqui com o fone, então vou apertar play, vamos ver o que sai disso aqui. Gente, eu tô parecendo um gachitinho! O que que é isso no meu olho? Nossa, não. Não, 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 não. Primeiramente, que maquiagem é essa? Segundamente, nossa, que custava fechar a porta do guarda-roupa, né? Só pra ficar um pouco mais apresentável. Mas eu não tava nem aí, né? Vocês podem perceber. Eu não vou nem terminar de assistir isso aqui, que já me deu, assim... Eu não sei, é engraçado isso, porque, tipo, tá lá, né? Fazer o que eu postei é isso. Deixa eu ver o outro. Vai. Confusa. Vocês sabem que a batida é assim até hoje, né? Quer dizer? Ai, não, eu não tenho nem o que falar disso. A minha voz era bizarramente diferente. Tô gritando porque eu não tô ouvindo. Mas a minha voz era bizarramente diferente. A Klaise nem sabe o que ela tá falando. Ah! Sentiu, é ok? Ai, socorro! Ai, eu gosto desse vídeo, gente. Eu tô tocando o violão bem, hein? Tipo, tava muito difícil pra mim tocar o violão nessa música. Mas eu consegui. Saudade. Saudade desse chorão, né? Mas eu gosto desse vídeo. A minha voz, como era diferente. Até dois meses atrás, né? Na verdade. Não há anos. Agora eu sei. É que a hora eu sei. Ai, que poucos teus crescem, né? Poder contar com você. Pois eu me lembro de tu. Ah, era uma criança, né, gente? Dá um desconto. Um monte de gente me xingando, sabe? Isso que eu lembro, era triste. Mas não quer que erra com ninguém. Obrigada. Segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar emoção. Tá bonitinho esse. Já que estava aí sobre a opção, vai entender um pouco mais sobre a opção. Deve ter feito um palcetinho, né, alguma coisa. Dizem que impossível encontrar um amor sem perder a opção. Eu gosto dessa música. Gosto dessa música. Pois pra quem tem pensamento forte, o impossível só que está de opinião. E de sorocos sabem. Bom, esse vídeo me deu saudades. Vai, vamos pro próximo vídeo. É vagalumes esse vídeo aí. Olha como eu tava atrás de um violão. E eu vou ter uma missa crepe. Porque tava zoada. E pra te ver sorrir. E a gente tá atrasada, né, gente? Seu de outra cor, eu só quero uma voce. Tô começando com a tua vida longa, né? E quando amanheceu, eu quero acordar do seu lado. Vou escrever mais de um milhão de canções pra você ouvir. Que meu amor é teu teu sorriso me faz sorrir. Vou de mar de telo. Cê sabe, eu já tô na tua e não cabe tanta saudade. Essa é a verdade no micro. Essa é a verdade no micro. Eu sei o que eu faço. Nosso caminho eu traço. Casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo. Se o sol não aparecer. É que não faz sentido. Essa é a parte que tu gostei. Tá sentindo esse tempo. Vai ser raridade. Sei que o mundo tá terrível. Mas não vai ser a vontade que vai me tirar de você. Eu faço você ver. Pra tu sorrir, eu faço o mundo inteiro, sabe? Vou caçar mais de um milhão. Não, não, não. Next. Ah, esse vídeo é a melhor vergonha de minha vida. Se você só tem peixe direito, tá cheio de onça. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. Detalhe pra esse top, sutiã e uma blusa. Ela brinca, ela olha, ela pisca, ela chora. Só pra andar de navona. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca. A única coisa que eu lembro desse vídeo É que quando eu consegui terminar ele, Eu fiquei tão feliz. Tipo, eu falei, nossa, eu não acredito que eu consegui, mano, cantar. Isso, tipo, até o fim, mano. Olha a letra. Será que tem zena? Tá baixinho o máximo. Ó. Cuidado, eu nem sei mesmo que ele ficava essas coisas. Eu nem sabia que ele ficava isso. O papai ficou mó bravo quando eu coloquei esse vídeo aí. O que é isso? Ah, filha, tá legal, né? Bom, gente, esse é o último vídeo que o Pedro está falando pra mim. Parar aqui. O que que já deu, né? Já deu. Pra quem não sabe, esse foi o vídeo do meu canal que mais deu, assim, bastante visualização. Eu comecei a ganhar inscrito por causa dele. Eu fiz uma versão acústica de um funk. Ai meu Deus, como é bom ser vida louca, como vocês acabaram de ver. Tipo, vergonhoso, mas fazer o que, né? Não, eu achava legal, assim. Ainda acho, né? Legal mudar o ritmo das coisas e tal. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo aí. Eu quero que vocês comentem o que vocês acharam de mim nesses vídeos. Porque meu pai e minha mãe, ah, bonitinha e tal. Outras pessoas falam, nossa, o diavel naquela época. Nossa, porque ela tá muito melhor agora, nossa. Ah, bonitinha. Sei lá, eu só acho que apareceu um guaximim. E, deixa eu parar de gritar, né? Que eu tô com esse fã e tô gritando. Mas enfim, de novo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aquilo que vocês acharam desses vídeos. Mas assim, cara, tipo... This is the life, you know? O tempo passa, as pessoas mudam. Aquelas que não conseguem finalizar o vídeo, né? Porque ficou traumatizada. Gente, tchau. Um beijo, até a próxima. Não se esqueçam de fazer tudo aquilo que eu falo trilhões de vezes e ninguém liga. Mas ok, né? A gente fica, eu fico avisando aí vocês. Se vocês forem legais, vocês vão fazer aí. Dá um joinha, aquela coisa de comentar. Não, mas comentar eu gosto de ver os comentários de vocês. Então, tem bastante gente que comenta. Eu acho legal. Um beijo!